O pessoal está reunido aqui já, vamos fazer o rolê de inauguração da moto do Sr. João, uma Intruder 250 que ele ficou produzindo ali quase dois anos, o Sr. João é da 4 Motos de customização, que customiza as nossas motos aqui do Motoclube Custom Bike Riders, também da galera de Chapecó, então quem quiser fazer uma customização legal, é só procurar a 4 Motos aí, telefone até aqui embaixo, beleza? Show de bola. Aquele rolezinho Moto Diário, testar a moto do Sr. João, essa Intruder 250 aqui na minha frente, com o pessoal do Motoclube, então estamos aí, o Sr. João na Intruder 250, o Giovanni na Savage, o Seba em uma Midnight e o André em uma Boulevard 950 cilindradas. Uma ideia pessoal, é fazer um rolezinho de teste aí, da moto do Sr. João, pra ver como é que tá, né? Se não tá tudo bem, se tá respondendo. Aparentemente a moto tá excepcional. Intruder 250, pra mim é a rainha das motos, custa, ó, devagar, devagar, devagar. E aí, mano, segura aí, tá vendo que nós estamos curvando, caralho? Tem gente que é sem noção no trânsito, né? Impressionante. O cara tá vendo que a gente tá fazendo a curva e tá curvando junto. Nessa semana aconteceu um fato extremamente inóspito pra mim, que foi, a polícia prendeu a minha moto por causa do escapamento, mas a grande realidade é que a polícia não tem a questão da legislação em mãos, né? Por quê? Para reter qualquer veículo, você precisa ter um decibilímetro pra medir a quantidade de decibéis que sua moto tá produzindo. Aqui em Chapecó, simplesmente eles interpretam que você tá com escape que não é original, e eles ou prendem sua moto e removem pro pátio, ou eles apreendem seu documento. O que é extremamente ruim para o motociclista. Então fica a dica aí, se tá em Chapecó, mantém o escape original na moto, porque vai ter problema. Com certeza, absoluto. Então, pessoal, outra novidade é o seguinte, na semana passada, eu publiquei um vídeo falando sobre a suspensão temporária da implementação das placas do Mercosul. Então, se você não assistiu esse vídeo, entra lá no canal, é um vídeo informativo, tá? É diferente desses vídeos de blog, que eu gravo no meu estúdio, mas ele traz todas as informações pertinentes à não implementação da placa do Mercosul em todos os estados. Seria até o dia 20 de julho a regulamentação do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, para cumprimentos DETRANS, são os departamentos estaduais de trânsito. Mas, em vários estados, depois de muitos problemas, os DETRANS estaduais, eles dizem que não tem condição de implementar essa placa e parece que, mais uma vez, na racambolesca novela das placas do Mercosul, essa placa não será implementada. Então, se você quer saber os dois motivos pelos quais essas placas não foram implementadas dessa vez, dá uma entradinha no vídeo e assiste o vídeo lá, tá bem legal, bem interessante. E eu tenho certeza que você vai sanar um monte de dúvidas. Eu tenho outros vídeos também, é uma playlist, na realidade, tem outros vídeos com relação às placas do Mercosul, e se vocês querem entender todo o processo, sugiro que assistam todos os vídeos, são quatro ou cinco vídeos, se não me engano, e você vai lá, assiste, sintetiza-se açúcar. O que tem de novo aí, Sr. João? Fala pro pessoal aí. Rapaz, tu quer dizer de velho? Não, de novo. De velho já ficou o motor. De velho só tem o piloto da moto. É, o resto é tudo, foi fabricado tudo, né? Banco, os para-lama, freio. Ela não tem freio a disco pra trazer não, né? Não, não tem não, mas foi colocado. O dianteiro ela tem, né? O dianteiro ela tem. O senhor mudou, o senhor mexeu na altura do tanque também não, né? Não, só baixei. Show de bola, né? Aí pessoal, motinho do Sr. João, demorou dois anos, mas ficou pronto, né Sr. João? Ficou, ficou. É porque é o seguinte, Sr. João tem que fazer as motos nossas, e a gente não deixa de fazer a dele, né? Demora muito, mas agora tá show de bola. O negocinho do óleo do freio ali embaixo, originalmente ela fica no guidão, né? Eu vou sentar atrás mesmo. Aí, ó, easy ride, ae, Sr. João. Aí, o que que é bom? Cadê? Como é que liga o trem? Ali do lado, ali, ó. Aqui? Aqui, ó. Aonde, João? Não vai alcançar o pé lá na frente. Não, tu fala no botão de gressão, homem. Não. Esse aqui? Debaixo. Calma, já pegou o negócio. Ah, choneira, velho. Olha aí. Aí, galera, ó. Shopping Brasil aí. Olha que moto deliciosa, mano. Isso aqui é a cara do conforto, velho. Ó. É a cara do conforto, só que o meu pedal tá meio longe. Que maravilha, cara. Olha isso aqui, cara. O motinho do Sr. João tá redondo, viu, pessoal? Quem quiser fazer customização aí, ó. For motos aí pra nós. For motos aí, customizações de motos. Olha isso aí, mano. Pra mim tem que jogar o guidão lá na frente. Que moto maravilhosa, cara. Pra andar, mano. Que delícia, mano. A moto tá boa demais, velho. Caralho, mano. Mais um, mano, velho. Caralho, mano. Que delícia que tem essa motoquinha, cara. Só que eu colocaria outro retrovisor nela. Acho que tem outro retrovisor aqui. Mas tá uma intrudazinha show de bola, mano. Caralho, meu. Olha isso aí. Silenciozinha. Apaixonei com essa moto, hein. Apaixonei. Só não consigo virar o direito do guidão muito curto. Esse botão que dá umzinho pra frente, ela vai embora, velho. Olha isso, cara. Que show de bola, mano. Parabéns pela moto aí, Sr. João. For motos aí, galera. Cara, a moto tá muito boa. Cadê o... Vai lá. Quem vai? Deixa eu botar no ponto morto aqui. Cadê, ó? A envriagem tá muito baixa. Tá baixo. Eu quero uma moto dessa pra mim, velho. Que moto macia, cara. Se alguém não acorda de restar O filho da vida se encontrar Será que ele vai perceber O filho da vida se enfrentou